Coração Mas não quer parar jamais Cabeça não diz não Mas vai pensar e demora Cabeça é precaução É precaução, sensatez É abandonar as paixões ideais É descontinuar a paz Coração sabe bater de cor Tom é tom, dói, não dói Tanto faz Vai bater sempre mais Pode atenuar, bater bem devagar Mas não quer parar jamais Cabeça não diz não Mas vai pensar e demora Cabeça é precaução, sensatez É abandonar as paixões ideais É descontinuar a paz